Fala galera do Foco Investa e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Cielo, código de negociação CIEL3, meus amigos, olha só que bacana, ela fechou a sua cotação no último pregão aqui da semana, veja só, dia 27 de janeiro, cotada a 5,23 e veja que temos aqui nos últimos 5 dias 7,84 de alta, ela vem subindo 38%, agradando o mercado ontem, teve resultado do quarto trimestre, olha só que bacana, vou mostrar para vocês daqui a pouco, nos últimos 30 dias temos uma alta de 0,38 e nos últimos 6 meses 22,20, ela que vinha de 4,28, bateu meus amigos aqui no seu maior momento, mais de 6 reais e também está pagando dividendos, já já, olha só e nos últimos 12 meses ela foi a maior alta que a gente consegue encontrar de ações aqui comuns, sem contar aquelas bombas que muitas vezes aqui dão uma esticada, veja só, 129 mais dividendos, ela que pagou 25 centavos por ação que dá neste momento, olha essa cotação aqui, 481, você que comprou a 2,9 está recebendo mais de 10% em dividendos, é isso que eu sempre falo, quem compra mais barato vai ter um retorno maior em proventos no longo prazo, eu digo em percentual, está chegando por aqui agora? Calma lá, antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e claro, não esquece de deixar o seu gostei para não perder os nossos próximos conteúdos, o meu nome é Lucas e bora para o vídeo, vamos iniciar meus amigos aqui com a primeira notícia de hoje, através da agência Trademap, veja, lucro da Cielo cresce 63% no quarto trimestre e fica perto de projeção mais otimista, a empresa encerrou 2022 com lucro líquido de 1.478, arredondando aqui, bilhão, aumento de 78,6% em comparação com 2021, a gente está falando 2022 completo, calma lá, agora eu vou mostrar para vocês quanto que foi no trimestre, no ano de 2022 já teve aqui um líquido de quase 1.5 bi, impulsionada pelo aumento de preços que praticou ao longo de 2022, a Cielo, líder no setor de pagamentos, conseguiu elevar as margens, isso é muito bom, porque se ela eleva a margem, muitas vezes ela consegue aumentar a sua rentabilidade e terminou também o quarto trimestre, olha, com um lucro líquido recorrente de 490 milhões, meus amigos, quem achou que a Cielo tinha acabado? Veja, ela vem aqui nos últimos 5 anos caindo mais de 80%, veja que quem conseguiu aproveitar, olha só, houve chance de comprar em maio, houve chance de comprar de novembro até março de 2022, nessa média abaixo de 2,50, quem comprou rentabilidade hoje aí, ela pode ultrapassar 100% com facilidade, dando continuidade, veja, voltou aqui a dar lucro àquela que dava prejuízo, né? Olha, 63% maior ao que foi anotado, meus amigos, lá em 2021, quarto trimestre, mostrado pelo balanço que ela publicou aqui na noite de quinta-feira, dia 26, o resultado ficou muito próximo da projeção mais otimista feita pelo mercado, olha, no Santander, lá o Santander ele estimava um lucro líquido recorrente de 504, então ele chutou na tábua da beirada, faltou aqui 14 milhões para acertar, olha, e superou estimativas feitas pelo BTG e pela Genial, ambas esperavam aqui, olha, lucros inferiores, olha, tínhamos o BTG com 360 e o genial, com 463, também chegou próximo, mas quem aqui chegou mais perto ainda foi o Santander, com um ganho líquido no quarto trimestre, a empresa encerrou o ano com 1.479 bi, né? Um aumento de 78,6%, isso é muito, meus amigos, isso é muito mesmo, viu? E positivo, o mercado ainda vai reagir, falta mais um pouquinho, olha só, em 2022 ela deu início a uma estratégia de reprecificação, ou seja, começou a elevar, né, as comissões que cobram nas transações efetuadas pelos estabelecimentos, lá nas suas maquininhas, para tentar melhorar as suas margens, é sim uma estratégia boa, porque consegue ali aumentar, mas ela pode perder pela concorrência, porque os clientes podem preferir, a depender de quem tá perdendo aqui na margem, outras empresas, como assim, Lucas? Se ela aumenta demais a margem para o cliente, como assim o cliente? Aquele que compra a maquininha, aquele que usa a maquininha para receber, ele pode estar optando por outras bandeiras, por outras empresas, viu? Agora, se essa margem ela é passada para quem tá passando o cartão ali, por exemplo, muitas vezes a pessoa não vai ter uma escolha, ela vai estar chegando no estabelecimento e a máquina é aquela que tem lá, entendeu? E tem dado certo, no 4TRI a taxa média cobrada pela Cielo, né, olha só, ficou em 0,72, um aumento de 0,07 pontos percentuais, é pouco, mas a gente tá falando aqui de milhares de transações diárias, então isso aqui dá um impacto muito grande. Também contribuíram, né, para a melhora dos resultados, o esforço da empresa para não aumentar os gastos, isso é bom, e a maior penetração de produtos a prazo, o que inclui a chamada antecipação de recebíveis. Por exemplo, você passa no crédito, esse dinheiro ele vai demorar ali um determinado prazo para cair na sua conta sem pagar uma taxa a mais. Se você paga essa taxa a mais, é como se você estivesse tendo um adiantamento, viu? Um adiantamento pela Cielo, ó, uma antecipação aqui desses créditos recebíveis, e ela vai cobrar uma taxa, isso aqui também é uma estratégia de estar fazendo receita, ó, quando a Cielo cobra uma taxa maior para adiantar o dinheiro para o lojista, viu? Aí eles trazem aqui os destaques, o que a gente tem? Lucro, 490 milhões, subiu 63, EBITDA, 1,1 bilhão e somente no 4TRI, aumento de 40%, margem EBITDA de 39,7, é uma margem muito boa, também subiu 14,9, meus amigos, baita resultado aqui, show de bola, gostei bastante mesmo do resultado da Cielo, ó, o indicador da empresa que utiliza para acompanhar a eficiência dos seus gastos, calcula, né, meus amigos, o quanto a empresa captura em relação ao volume processado pelas maquininhas, no 4TRI ficou 0,33%, né, praticamente estável, comparação ao que? a um ano antes, e já o volume antecipado em produtos alcançou 30,2 bi, veja que o volume tradicional é muito grande ainda, e com a melhora desses resultados operacionais, a Cielo chegou a um EBITDA de mais de 1 bilhão, expansão de 40%, né, do ano anterior, meus amigos, esse foi o resultado de Cielo, qualquer dúvida deixa aqui para a gente, ó, veja, 12 recomendações de compra para a Cielo, nenhuma de venda e 5 de manutenção, preço-alvo, o que a gente tem, ó, preço-alvo máximo de R$8,00, médio, a galera ali, né, pegando a maioria, dividindo pelo número de casas analisadas, temos o que? R$6,00, e a média, 6,14, que é mediana, e o que a gente tem, meus amigos? Mínima de R$2,70, aqui, então a gente tem alguém acreditando aí no brinqueiro, por gestão de valorização, R$13,42, você acredita que ela possa bater R$8,00, eu acredito no longo prazo, se, porém, entretanto, que todavia ela continuar apresentando esses resultados interessantes, não quer dizer que o lucro tem que ser sempre ali crescente, 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 isso é bom, se acontecer, é praticamente certeza que a cotação ela tende a subir, mas pelo menos não cair ou não apresentar prejuízo já é aqui um baita indicador que as ações têm potencial para continuar subindo, viu? Vamos agora para mais um, ó, aqui a gente também tem, ó, Cielo fechando 2022 com o balanço estrelado, o que justifica a alta das ações, ela que acumulava 140% de alta no ano passado, em meio à melhora operacional, aí, ademais, aqui, eles vêm comentando também sobre esse resultado, e veja, meus amigos, ó, saiu no Infomani, diversas casas de análise comentando, ó, estamos seguros de que atuamos sem oferecer subsídios, como assim? Ela não está dando dinheiro para trabalhar, ela não está dando auxílio, ela está provendo o quê? Qualidade, agilidade durante ali a transação, segurança, né? Porque a gente, muitas vezes, você pode estar adquirindo uma maquininha sem nenhuma bandeira, como assim? Aquelas maquininhas em branco, muitas vezes, elas têm ali uma taxa muito baixa, mas elas podem ali oferecer problemas, descarregamento, máquina estraga, não tem suporte, várias questões, às vezes, você tem com dúvida, a Cielo tem ali, né, essa qualidade em serviços, então, é isso aqui que ela está oferecendo, balanço agradou o mercado e a ação caiu ainda 1%, porém, na data de ontem, viu, eu acredito que eu foria mesmo do mercado, porque elas vieram aqui ainda subindo nos últimos 5 dias, super normal, se a gente for pegar, ó, de 4,85, para esse pico, é 11%, alguns investidores costumam vender, ó, 6% de queda, logo após aqui esse pico, isso aqui é normal, né, eu considero ali como um movimento, muitas vezes, de ajuste, viu, uma correção, aí ela vem comentando aqui, né, as mesmas coisas que a gente já passou, analistas colocando avanço operacional e também preço-alvo, para fechar com chave de ouro, vamos passar agora no status investe, olha que legal, ó, oscilou de 2,9 a máxima de 5,86, tem potencial sim para continuar subindo, isso, na minha opinião, principalmente se manter resultados aí consistentes, liquidez, 132 milhões com 100% de tag along, e o que a gente tem aqui, ó, atualmente um valor praticamente justo, 3% somente de ágio, estamos pagando aqui 3 centavos a mais a cada real gasto, somente isso, veja que lá no passado a gente já pagou bem mais caro, ó, tinha gente pagando aqui 18 de PVP, 15 de PVP, 2018, gente pagando aqui 2,5, 2,4, 1,70, 0,91, melhor patamar, estamos ainda muito próximo aqui, ó, do menor patamar, 85% ainda abaixo da média, claro que ela foi puxada lá para o 2010, 2011, viu, PL, atrativo demais também, porque, ó, 10,7 é um PL muito bom, mas por que que está assim, Lucas? Por que que a gente teve, ó, mesmo com o lucro por ação caindo bastante, que ele veio de 0,18 para 0,52, 0,52, a gente está falando de um PL quase triplicando, então é muito bacana, um lucro, né, desculpa, um lucro por ação quase triplicou, isso é muito bom, indicador de endividamento também segue aqui confortável, porque como a EBITDA cresceu, dívida líquida por EBITDA, ela se torna, né, um indicador aqui um pouco menor, e isso é bom, quanto menor aqui, melhor é uma saúde financeira mais confortável, margem EBITDA de 34, líquida de 13, ROIS 10,27, ROIS de 10,22, quem viu o nosso último vídeo de Cielo, viu que a situação da empresa melhorou bastante, veja que ainda temos queda de receita e ainda temos aqui queda de lucro, mas a tendência no longo prazo, ela pode continuar melhorando, viu, nada impede, meus amigos, a Cielo de continuar aumentando, mesmo que 0,01 de taxa, isso faz um efeito, então, muito cuidado, a empresa tem muito ainda a oferecer, e eu acredito que ela pode surpreender, viu, eu não tenho ações de Cielo na carteira, mas se tivesse, colocaria ela no meu setor de quê? De risco, ações que podem explodir, mas também podem cair, então, quanto você teria, Lucas? No máximo da minha carteira, essa é minha estratégia, não é recomendação, no máximo 1%. Ah, mas você não acredita na companhia? Não, acredito, mas prefiro investir, né, mais em setores perentes, eu gosto de manter uma média de posição ali máxima de 7, 8%, quando eu gosto demais do ativo, nunca tenha, meus amigos, um percentual muito grande, porque se der problema, você pode ter um impacto generoso, né, na sua carteira, um impacto bruto. Finalizamos o vídeo por aqui, qualquer dúvida ou sugestão, deixem pra gente logo abaixo nos comentários, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação, é de graça e não paga nada, o meu nome é Lucas e bons investimentos, forte abraço, até a próxima! E até a próxima!